Nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo, não somente no Brasil, como em todo o mundo, sempre vão ter esses aproveitadores. A delegada está aqui ao meu lado para contar sobre essa investigação que está só no início, esse número de seis, né, doutora? Pode até, naturalmente, ao correr das investigações, aumentar ainda mais. Boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, boa noite a todos, boa noite, Silvia, sempre é um prazer estar aqui, né? Então, infelizmente, nós estamos aí com mais uma fraude, uma corrupção envolvendo uma falsa emergência para aquisição de produtos sob alegação de combate ao Covid, e nós verificamos que o que aconteceu foi um verdadeiro, vamos dizer, não tem nem palavras para falar, né? Nós pegamos aí contratos com inegibilidade de licitação, com aquisição de produtos supérfluos, vitaminas, cremes, produtos, protetores solares de marca, produtos com sobrepreço, e nada que justificasse a alegada emergência e a contratação da empresa. Agora, delegada, nesse início de investigação, a polícia focou em uma prefeitura apenas, mas é uma empresa muito grande, essa empresa, inclusive, responsável por outros contratos também, o que pode engrossar ainda mais esse caldo. Sim, sim, os fatos se agravaram, nós temos aí diversos crimes envolvidos, nós vamos instaurar inúmeros inquéritos policiais no âmbito da Decor, só para investigar contratos dessa empresa, essa empresa, ela não age sozinha, é um local que nós temos aí uma empresa que funciona 4, 5 CNPJs auxiliares, nós temos menores sendo corrompidos para fraudarem orçamentos, orçamentos para fraudar preços, preços de produtos que são adquiridos e fraudar competição. Então, existe toda uma cadeia criminosa aí que nós vamos investigar, e não é somente uma prefeitura, esse esquema é similar a um esquema que nós já apuramos na Decor, nós já temos esse esquema delineado, entregamos uma investigação em setembro com várias prefeituras em torno de uma empresa que age assim, com coluio, coluio prévio com gestores públicos e depois forjam documentações para justificar contratações com sobrepreço e com CNPJs auxiliares. Então, nós já estamos vislumbrando aí a gravidade da situação e nós vamos estourar diversos inquéritos policiais em desfavor desses empresários. Delegada, parabéns, muito obrigado por estar na Cidade Alerta, parabéns pelo seu trabalho e de toda a sua equipe. Silvie, enquanto muitas pessoas morrem, perdem a vida, pessoas perdem parentes, tem gente enricando, só que essas pessoas também estão na mira da justiça. A polícia vai atrás com a delegada disso aqui, apenas uma prefeitura já se encontrou todo esse prejuízo que passa de 700 mil reais. Quando houve, então, essa dispensa de excitações no ano passado por causa da emergência, naturalmente, foi esse ano, né, doutora? Esse ano, esse ano. Esse ano ainda, muitas prefeituras, muitos bandidos, eu posso dizer assim, de boca cheia. Inclusive, esse empresário já tem passagens policiais, a gente nem sabe como que uma prefeitura vem a contratar, né, com esse tipo de pessoas, né? Ou seja, Silvie, mais pessoas vão cair. Detalhe, nessa situação, empresários grandes, viu, Silvie? De nome grande, patrimônio envolvidos aí. Ei, vontade de saber o nome. Posso dizer o nome? Ah, não, não posso não. Eu não sei mesmo que ela não me contou. Não, esse negócio corre em Sergueira de Justiça. Obrigada, viu, doutora, pela sua participação. Inclusive, a gente entrou em contato com a prefeitura que falou que o advogado da prefeitura responderia a Record TV Goiás, mas até agora o advogado não entrou em contato, não. Doutora, obrigado pela participação, gente.